E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Kakaroto e bom rapaziada, tô aqui com um vídeo insano pra vocês, já chega deixando seu like porque seu like é muito importante, ajuda muito na recomendação dos vídeos do canal e rapaziada, meu Instagram tá passando aí na tela, tá aqui na descrição se você for um cara mais preguiçoso e tudo mais, me segue lá no Insta, manda uma mensagem bonita que a gente troca uma ideia insana. E rapaziada, mano, eu acredito que todo mundo que joga Free Fire, inclusive eu, jogo sempre pra tá evoluindo, sabe? Por mais que o jogo esteja chato, que ele esteja me decepcionando muito, eu passo mais raiva ultimamente jogando Free Fire do que eu me divertia, como nas antigas. É, cara, eu acredito que todo mundo joga pra evoluir, sabe? Tipo, melhorar a mira, subir mais capa, ser mais rápido, melhorar a movimentação, tacar um gelo, às vezes é bom você tentar ser diferenciado, experimentar uns mods diferentes se você for mobile. É, bom, já no caso do emulador é um pouco diferente, a gente só tem que treinar mesmo o mouse e o teclado, porque não tem mais o que treinar no jogo e, cara, tipo, você sempre vai tá treinando, sabe? Eu nunca fui um cara de jogar muito campeonato, nunca fui tão focado em campeonato, eu sou mais instaplayer, né, como pode dizer. Mas assim, cara, eu sei me comportar, sabe, jogando de instaplayer, mas também sei me comportar jogando em campeonato, eu sei quando eu posso fazer as coisas e que eu não posso. Eu sou um cara que eu, mano, se você fazer, tipo, tiver um líder da line e o cara mandar a cal certinha, eu sei cumprir perfeitamente o que o cara pediu, sabe? Mas enfim, rapaziada, hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre evolução, sobre o quanto eu evoluí nesse tempo, sabe? Jogando do Free Fire e tudo mais. Então, mano, já deixa seu like aí, velho, se puder dar aquela compartilhada no vídeo, vai ajudar muito. Se inscreve aqui no canal se você for novo. E é isso, rapaziada, curtimento aí, tamo junto, valeu e vem comigo. Bom, rapaziada, há um tempo atrás eu jogava no meu notebook bem fraquinho, mas isso não vem ao caso. Bom, eu queria falar um pouco sobre a evolução que eu tive de lá pra cá, quando eu peguei meu PC Gamer, que no caso foi uma evolução gigantesca, tá? Porque, querendo ou não, quando você joga no Smart Gaga, provavelmente se você joga no Smart Gaga, você joga num PCzinho fraco, é... Você tem que soltar muita seta, tem que soltar muita seta, mano. Jogar no Smart Gaga tem que soltar seta, mano. Tanto que tem amigos meus, rapaziada, que não conseguem jogar no Smart Gaga, porque eles não conseguem soltar a seta, ficar soltando a seta. E quando você tem um PC fraco, cara, o seu PC trava, cada travada vai prejudicar no emulador, vai afetar o emulador. Então, tipo, quando eu jogava assim no meu PC fraco, eu tava jogando, dava uma travada assim no PC, afetava o emulador e bugava na lógica, na lógica pro meio da tela. E isso atrapalha muito na sua movimentação, porque você quer se movimentar, fazer algumas paradas legais, só que você tem que ficar soltando o mouse. E nisso que você solta o mouse, a tela trava. E aí, quando ela entra de novo no jogo, você pode movê-la. Então, isso atrapalha muito e prejudica você evoluir, querendo ou não. E outra coisa também que lasca, mano, é que quando você joga muito soltando a seta, vira um vício. Eu mesmo, eu vim do Smartgaga, né, todo mundo sabe disso, pra quem me acompanha de muito tempo sabe. E eu até hoje solto a seta, como vocês podem ver nos vídeos aí, eu não fico um segundo sem soltar a seta. Eu solto muito a seta, cara, meu dedo tá desgastado já de tanto eu ficar apertando dessa tecla aqui do cartão, mano. Acostuma, e eu não consigo parar mais, é sério, não consigo mais parar. Por mais que essa versão do emulador eu não precise ficar suspendendo ou dando 360, eu não consigo parar. Já era, é o fim, tô lascado. Mas enfim, rapaziada, quero mostrar uma parada aqui pra vocês, ó. Vocês vão dar uma olhada nesse clipe aqui. Bom, rapaziada, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente pra vocês, tá ligado? Eu já quero que vocês deixem o like, assistam o vídeo até o final, mano. Porque, tipo, eu vou falar um pouco pra vocês aqui sobre PC fraco, sei lá, celular fraco. É, rapaziada, ultimamente eu tô muito cansado de jogar em PC fraco, tá ligado? Eu sempre quis experimentar, tá ligado? Jogar num PC bom pra ver como é que seria, tá ligado? E esse clipe aqui é um pouco antigo, tá? É, foi de quando eu tinha começado a fazer meus vídeos narrados, porque eu fazia highlight nas antigas, mas não tava dando muito certo. Eu tava meio triste, não sabia o que fazer. E decidi tacar aqui, fazer vídeo narrado, trocar ideia com vocês. E vocês gostaram da minha voz, gostaram de mim em si. E, bom, olha como que era a minha qualidade nas antigas e como eu jogava. E, rapaziada, eu acredito que a maioria do sonho de todo mundo, além de evoluir no Free Fire, é conseguir ter um dinheiro maneiro pra cuidar da sua mãe, sabe? Tipo, é o sonho de todo mundo, é tirar a mãe da faxina, ou dependendo do que a mãe faz, cuidar da mãe bem tranquilo, igual eu tô cuidando hoje em dia. Mas, pra isso, você tem que evoluir no jogo, você tem que ser reconhecido, ou tanto no YouTube quanto pro player, jogando campeonato. Eu tô só a line ser reconhecida por uma guilda famosa aí, sabe? Cara, é bem complicado, é muito difícil. Hoje em dia, cara, crescer no YouTube é ridículo de difícil. Na verdade, sempre foi, mas continua sendo. Tanto que, até hoje, eu não sei como eu estourei meus dois canais. Talvez é Deus agindo na minha vida, né? Talvez ele vai agir na sua também. Então, continua, cara. Continua evoluindo, jogando. Tenta reclamar menos, sabe? Tipo, eu também reclamo pra caramba, às vezes, quando meu feedback cai, Quando meu feedback aumenta, eu fico feliz. Quando ele cai, eu fico triste. Mas é normal, porque quando o feedback cai, a gente dá a entender que o conteúdo não tá bom. Mas parece que o YouTube tá meio bugado ultimamente. Não sei, sabe? Mas, enfim, rapaziada. É o que eu quero dizer, mano, é que tudo vem com esforço e treino. Eu tô há sete anos nisso. Sempre evoluindo. E, sabe? Eu uso esse canal aqui como uma forma de desabafo. Eu gosto de conversar com vocês, porque eu sou o cara que eu não tenho muitos amigos, sabe? Então, eu uso isso aqui como um meio de, sabe? Sair do tédio. Eu sou um cara muito entediado. Eu quase não saio de casa. Eu vivo direto dentro do meu quarto, sabe? Só que, cara, eu tô conseguindo hoje em dia. Por quê? Porque eu sempre quis evoluir. Sempre, sabe? Sempre me esforçando. E olha onde eu cheguei hoje. Agradeço muito a Deus. E, bom, rapaziada. Por mais que eu esteja desanimado com algumas paradas no jogo, como o Vector. Ah, essas coisas assim, sabe? E ficar reclamando e chorando por essas paradas de Vector. Os R7, os caramba. E não vai adiantar nada. Não vai agregar nada. Não vai mudar absolutamente nada. O jogo vai continuar do mesmo jeito. Até a Garena decidir se ela vai nerfar. Se ela vai remover. O que ela vai fazer com isso, entendeu? Só que, assim... Mano, evolui muito, cara. Evolui muito. Como vocês podem ver. Olha o meu áudio, cara. O áudio que eu tenho hoje em dia. Sabe? Evolui tanto como jogador, tanto como pessoa, tanto como youtuber. Porque agora eu tenho uma qualidade muito boa. Sabe? Tipo, eu vou comprar um microfone melhor ainda. Porque eu gravo com o CR7. Eu gravo com o headset, cara. Então, eu vou comprar um microfone. Vou melhorar o áudio dos vídeos pra vocês. Antigamente era bem chiado. Eu gravava com o celular de madrugada, tá ligado? Mas, assim... Eu tô melhorando cada dia a mais. Eu espero poder melhorar. Vou tentar trazer uns vídeos diferenciados pra vocês. Eu também já tentei. Mano, eu penso muito em ir pra um rumo de canal de opinião. Eu penso muito. Tipo, eu sempre quis fazer esse tipo de vídeo. Mas eu sinto que eu não tô preparado pra fazer ainda. É... Por enquanto eu vou fazendo os vídeos que eu achar que eu tenho que fazer. Sabe? Tipo, tinha uns haters aí falando umas paradas aí. Tipo, ah, meu Deus. Você enrola demais pra falar nos vídeos. Cara, eu tenho 140 mil inscritos, mano. Você quer me ensinar a fazer vídeo? Sabe? Tipo, umas paradas meio tosca. Mas eu tenho que ler essas coisas. Pelo menos eu sou uma grande influência aqui no jogo. Pra muita gente, sabe? Que veio do computador fraco e tudo mais. Mas enfim, rapaziada. Essa foi a minha evolução. Olha como eu tô hoje. 140 mil inscritos. Sabe? Eu mudei bastante. Tô jogando muito também. Só tô um pouco desanimado com o jogo. Mas isso não vem ao caso. Mas enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês usem essa utilição pra vida de vocês. É... Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E eu... Eu fui. Tamo junto, rapaziada. E eu fui. E eu fui. Obrigado.